Oi, Cremilda, cheguei. Aff, que canseira. Bom, que a senhora chegou, eu queria mesmo falar com a senhora. Ih, lá vem problema. Fala. Sabe o que é? Conversei com a bonecão de Olinda, com a Ana Pé de Cana, e elas estavam me falando que eu devia pedir um adicional pra senhora pra mim trabalhar amanhã. O que a senhora acha? Ah, eu sabia, Cremilda. Você não sabe que elas morrem de inveja de você porque você tem uma família aqui? Você não me considera como sua irmã? Considero a senhora como uma irmã, sim. Pois então, Cremilda, é isso que eu tô tentando te falar. Família, a gente não mistura as coisas. Mas não é bem assim. É assim, sim. Família, a gente não cobra nada de ninguém. Família é família. Olha aqui. Elas morrem de inveja de você. Agora eu quero saber, você vem ou não vem? Ó, eu quero saber. Tá bom, eu venho. Eu venho amanhã. Pode ficar tranquila, eu venho. Olha, se for pra vir pra ficar com cara emburrada também não é... Vai ser do seu jeito, então. Tá bom. Tá, que seja do meu jeito. E eu quero tudo muito bem caprichado. E sem ignorância, hein? Só quero ver. Tá, que seja do seu jeito.